Bem-vindos ao canal da Série Stone! É plantão, seu maluco! Eu sou o Francia. E o tema é qual, Francia? Você esqueceu de novo. Plantão Série Stonecast Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Plantão Série Stonecast! E no episódio de hoje iremos falar sobre Cherry, novo filme do Tom Holland! Aê! Meu nome é Francia. E o meu é Osmio. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Plantão Série Stonecast reunidos para debatermos com e sem spoilers nosso veredito, veredito da Série Stone, sobre Cherry e para começar a discussão, obviamente, vamos então sem spoilers. E depois voltamos com mais spoilers um pouco mais no final do vídeo para discutir algumas peculiaridades que esse filme possui, principalmente no seu final divisivo. Então, vamos fazer uma pequena sinopse do que acontece no filme. O personagem vivido pelo Tom Holland, que é o nosso protagonista, ele é ali um jovem, ele já tem algumas perturbações psicológicas e ele se envolve com uma menina, né? Ali ele tem um amor e depois ele vai para a guerra e vai viver todos os horrores da guerra. Eu acho que esse é mais uma sinopse, assim, para a gente falar o que vai acontecer. E o filme trata muito das questões psicológicas, como elas são tratadas, até negligenciadas pelo governo e até pelo protagonista durante o filme, né? E a gente vê toda a deterioração da vida dele a partir das próprias ações que ele toma, né? E que o mundo barro roteiro faz ele tomar, né? Exato. Como foi divulgado no material promocional, é claro que o filme tem todas essas facetas do personagem, né? Como estudante, como marido, barra companheiro, como soldado. E é justamente essa composição maior, assim, no filme, né? Sem entrar em muitos detalhes. E alguns tropeços acontecem em certas partes, acho que nós podemos concordar. Mas existem ainda partes boas do filme. Mas, de forma geral, o que pesou um pouco contra foi a direção dos irmãos russos. Eu acho que a gente pode começar falando das partes boas para dar uma anuviada. O título ali tem uns... No Brasil tem um subtítulo, né? Que é Inocência Perdida. Eu acho que tem casa bastante com o tema do filme. Eu achei um bom subtítulo, porque normalmente os subtítulos são ruins, né? Esse eu achei bem bom. Diga, Vídeo SBT, sempre com seus subtítulos fantásticos. Exatamente. Tipo, ah, uns filmes, assim, em busca da felicidade, em busca do amor, etc. Vai voltando ao filme, eu acho que a grande qualidade do filme, para mim, é a parte técnica. Que, para mim, a fotografia é muito bonita. Assim, eles fazem planos bonitos. Planos, e não só bonitos, porque a fotografia, às vezes, a gente confunde um plano bonito com uma fotografia bem feita. A fotografia também tem que contar uma história. Eu acho que ela conta, assim, na... Depois a gente vai encrencar um pouco isso, como a mudança do formato de tela é bonita. A gente não sabe... Talvez a gente vai colocar em pauta se isso serve para algo no filme. Mas fica uma coisa bonita. Os planos são bonitos. Eles contam uma trajetória do personagem, principalmente na cena do telefone, que tem uma grande parte que ele está sozinho na cena, né? Como se faltasse algo, e realmente falta. Então, assim, é muito bonito. Os planos desfocados, né? Que o Otto me falou, nas laterais. Então, é muito bonito. Inclusive, o filme foi indicado no sindicato dos diretores de fotografia, né? Por causa da fotografia, é realmente muito bonito. E a trilha sonora também tem que receber alguns elogios. Exato. Essa brincadeira de luzes e sombras, algo quase barroco, que o filme faz, é uma coisa positiva. Em alguns trechos, mostra, por exemplo, só uma parte da cena, e o outro lado da tela, ele vai escurecendo com o avançar dos segundos. A trilha sonora também queria comentar que eu achei ela boa, sim. Ela compõe bem com o filme, mas tivemos alguns tropeços, né? Parte por exageros, talvez, ou uma falta de foco dos irmãos russo. Talvez porque eles se envolveram em partes um pouco desnecessárias da produção, podiam ter delegado um pouco mais. Mas, assim, de forma geral, também outro ponto que é grelogia é a atuação do Tom Holland. Sim. Com certeza é a melhor atuação do filme, né? Porque o filme não tem tantos personagens assim. Então, que bom que essa parte foi acertada. É, eu acho que o filme é dele, né? Não tenho o que dizer. É uma boa atuação. Não é que nem estava falando no começo do nosso, uma atuação que ele vai ser indicado ao Oscar, etc. Não. É uma atuação boa, e eu acho que é o que o filme precisa. Não é nada demais, mas o filme, ele se baseia na atuação do Tom Holland e ele entrega o que ele precisa. É uma boa atuação. Realmente, ele chora quando tem que chorar, sofre quando tem que sofrer. E na cena do telefone, principalmente, eu acho que ele foi uma atuação realmente muito boa. Mas, ao longo do filme, temos outras questões, como eu falo, vamos falar dos diretores, que eu acho que, pra quem não sabe, se você não sabe, os Irmãos Russo dirigiram Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, e o Capitão América, o segundo e o terceiro, né? Então, assim, lá eles fazem uma direção bem sólida, que eu acho que é o que eles precisavam no momento. Aqui, eu acho que antes de começar o filme, eles enumeraram várias coisas que grandes diretores fazem e pode dar certo. Então, narração em off, a quebra da quarta parede, que é ele conversando com a câmera, a mudança do formato de tela, a mudança da cor da fotografia, as partes muito subjetivas do espelho olhando pra ele, a personagem que tá escura no começo e depois ela é revelada, o nome dos bancos, que é uma brincadeira. Então, assim, é tudo, todos aqueles negócios, ah, isso pode dar muito certo, fez uma salada ali, só que a salada, no final, tem um gosto azedo, né? Isso é verdade. O que faltou, de forma geral, foi foco. Eram ótimos elementos que podiam ser bem utilizados. Mas se eles tinham tantas ideias, podiam ter guardado para os projetos. Não cabia tudo em Cherry. Eu acho que esse é o problema. Você querer enaltecer demais, colocar muito a todo momento, isso acaba sendo um pouco cansativo. Outra questão, talvez, que a gente pode comentar, é o ritmo do filme, porque também é um probleminha que, mais pro final, acaba sendo uma coisa muito repetitiva. Nós vemos os mesmos eventos acontecendo da mesma forma de repetidas vezes. O começo também é um pouquinho de enrolação, mas acho que o problema mais está nessa segunda metade do filme, porque parece que o filme não acaba mais, porque você parece que está vendo a mesma coisa várias vezes. Então, com certeza, eles podiam ter economizado bastante tempo de tela, faltou essa sacada, essa maestria nessa parte, e também podiam ter colocado um pouco menos. Eles quiseram enaltecer o filme, mas isso prejudicou o filme de toda forma. E também outra questão... É, o filme é muito gorduroso, né? Sim. Outra questão também é que a parceira do Torral de um filme, que é a Sarah Bravo, a atuação dela não me convenceu muitas vezes. Eu acho que algumas vezes foi um pouco forçado, né? A gente vai comentar depois um pouco mais na parte com spoilers, mas agora, nesse trecho sem spoilers, a gente pode concordar que, em certas partes, foi um pouquinho... não convenceu muito. E o ritmo do filme, eu concordo completamente. a primeira parte ali do drama, do drama adolescente, é chata. Você aguenta, porque eu acho que o filme é muito vendido como nas partes de guerra, e você está na expectativa, e a expectativa te prende naquele momento. Então você fica, é chatinho, é chatinho. Mas você aguenta, mas acho que o problema realmente está no penúltimo capítulo deles, que é... eu não vou dar spoiler, mas é o último capítulo ali, que eu acho que é onde o personagem está no nível mais baixo que ele chegou. e assim, é muito chato, é repetitivo. Ele ficou melodramático, né, com o tempo, porque não tinha mais explicações, era só... eu acho que ficou um choque pelo choque ali no final, deles quiserem, ah, a gente tem que chocar, então pega mais coisa, cresce a história, onde não precisa crescer, porque eu acredito que mais é menos, menos é mais, mais é menos. Mais é menos, claro. Nesse caso, o mais foi menos, de fato. É, nesse caso, o mais foi menos. Mais ou menos foi mais, acho que, assim, eles poderiam ter cortado uma meia hora de filme, umas 40 minutos, se eles prestassem atenção no que realmente importa, não em repetir as coisas várias e várias vezes, não era necessário, eu acho que ficou uma coisa cansativa. Mas eu acho que, no geral, é um filme que não é inassistível, pode ser assistido, é um filme, assim, que se você gosta desse negócio de traumas psicológicos, da guerra, das pessoas que voltam, elas têm que lidar, que elas não conseguem voltar para o mundo normal depois, que acontece realmente. Então, assim, é um filme bom. Se você gosta do Tom Holland, você vai gostar do filme, porque ele está brilhando no filme. E se você gosta dos Irmãos Routos também. Então, assim, se você gosta desse filme, assista, mas você vai num lugar, um tempo que você está livre, e tira o seu celular de perto, senão você vai ficar no celular uma parte do filme. Uma parte do filme. Exato. Então, o filme, ele tem, sim, os seus méritos, mas, de forma alguma, ele vai conseguir se destacar muito além das partes técnicas, né? Isso nós já temos certeza. E cada vez mais, o Tom Holland embarcando nessa sua fase adulta das atuações. Fase adulta. Já tivemos o Diabo de Cada Dia, e agora, Cherry, que foi no Netflix agora na Apple TV+. Então, cada vez mais, ele vai, é que ele construiu essa nova imagem pra ele. E é uma boa adição pra Apple TV+, tava precisando aí de um lançamento bom, e eu acho que esse foi, cumpre os segmentos de ser um filme grande pra uma boa plataforma de streaming que é a Apple TV. Mas agora, eu acho que a gente pode entrar no campo de spoilers. Então, eu acho que a gente já vai... Alerta de spoilers. Então, fica atento. Alerta de spoilers, inclusive com o Tom Holland pra fazer ali a meta de guache. Então, vamos lá. Eu acho que a grande questão do filme é eles colocarem... O personagem está numa virada. Isso acontece nas viradas dos capítulos. O personagem está numa virada da vida. E o roteiro coloca como se a única opção da vida dele fosse fazer aquilo. Então, o personagem leva um pé na bunda da namorada quando ela falou que isso dá lá em Montreal. No começo do filme, isso. Então, a única opção que ele tem na face da Terra é ir no exército. Não tem outra opção. No final do filme, quando ele está mal, a única opção que ele tem é ir atrás das drogas e não ter outra opção. Então, pra mim, esse o roteiro, ele queria que fosse até lá, então ele faz com que a única opção do personagem seja aquilo, mas não necessariamente era aquilo, né? Exato. A gente até brincou como se ele fosse um personagem de RPG. Ele jogou o D20 dele, mas tirou dados baixos. Aí o Messi deu as opções e ele escolheu a menos pior, porque isso faltou um pouco no filme. Algumas partes, de fato, a atuação do Torrão de roteiro fazia você acreditar em algumas decisões ou sentimentos que ele tinha, mas em outras partes, não, era muito conveniente, sabe? Se ele está por exército, pra mim, acho que foi uma das mais gritantes, a parte das drogas eu até consegui levar um pouco mais, mas essa realmente não tem sentido, porque a vida dele estava ok, ele podia ter procurado emprego, procurado qualquer coisa, mas não, ele foi e se alistou por exército. Então, assim, essas conveniências, elas diminuem bastante o roteiro, porque deixa uma coisa meio fraca, né? E talvez eu acho que falte uma contextualização de antes, se a gente, na família dele, a gente descobriu que o amigo tinha ido pra guerra, ele sabia que o amigo tinha se ferrado, então a única influência que ele tinha era uma influência negativa, então por que ele escolheu ir? É porque falta, talvez, um background da família dele que a gente não conhece, a gente sabe que desde o começo do filme ele tinha problemas psicológicos, por quê? Entendeu? Talvez essas explicações ajudassem o filme a ser mais sólido na frente, eu acho que ele é construído sobre pernas bambas, porque, assim, esse do exército, a única influência que ele tinha era negativa, por que ele acabou escolhendo? Era uma revolta? É só um sentimento de, ah, eu preciso mudar minha vida? Então, assim, é muito conveniente todas as coisas acontecerem, mas depois que ele vai pro exército, a gente pode falar que o capítulo do exército é a melhor parte do filme, é onde a fotografia fica mais bonita, onde o Tom Holland acha que ele mais brilha, porque ele não precisa necessariamente chorar, mas você entende na cara dele do que ele está passando ali, então, assim, pra mim é a melhor parte, eu acho que se fosse cortar, dava pra cortar muitas partes dos outros capítulos, mas esse podia manter inteiro. Eu concordo plenamente, desde a transição durante o treinamento dele, a câmera vai diminuindo, ela fica só um quadrado no meio, os xingamentos aparecendo em letras vermelhas, mais um elemento que os irmãos usaram, mas esse particularmente eu gostei, eu achei positivo, mas, assim, é o... antes e depois, pesa muito contra, porque justamente essa parte toda do romance, você fica na expectativa, então, até ela nem pesa tanto contra você, mas quando sai do exército, o começo desse drama, o drama que começa a ter com a namorada da minha esposa, é ok, você consegue compreender que tem todas as crises dele e tudo mais, mas depois, de repente, ele se joga nas drogas, porque a namorada começa a tomar remédio, mas, de repente, eles já estão viciados, o filme já corta direto para isso, então, essas viradas, sabe? Por que essas viradas? E também, essa questão do background, parece que eles não têm família, porque a mãe do Cherry, a gente vê do lado da esposa, só nascer naquele volta, do Afeganistão, e a família dela é só na segunda metade do filme, ou seja... É a sogra, né? Que volta. Exato. Eles chamam, três amigos, então, é muito estranho, sabe? Algumas coisas não casam bem, mas, já partirei para essa parte já do... Essa parte mais mal dramática, que também mistura com esses filmes de assaltar banco e tudo mais, uma parte que eu achei legal, que é uma parte pequena, é do, entre aspas, vilão, que é o Black, que é justamente o traficante, que ele estava... É o traficante do cara que ele estava comprando as drogas, né? Que nunca... Ele devia. Exato. Que nunca mostra o rosto dele, você reparou isso? Que só mostrou uma vez os olhos... Mostra uma cicatriz, né? Não sei se são cicatrizes... Não sei se era uma cicatriz de tatuagens... Exato. Isso eu achei que foi uma brincadeira bacana, mas sem ser isso, essa parte toda do filme, essa parte final, acho que são 40 ou 50 minutos... É arrastada. É só ele assaltando o banco ou ele e a namorada consumindo drogas. É só isso. Esse é o restante do filme. Se tivesse que se juntasse todos os assaltos e todos esses consumos e cenas rápidas, você cortava 40 minutos fácil. Que nem eu falei, faltou um Errol Sorkin aí, Errol Sorkin que adora esses planos rápidos, faltou ele fazer essa montagem dinâmica. Porque sempre repetia, ele chorava, ele ia dar essas drogas, ele comprava drogas e dava dívida. Aí ele precisava ir no banco. Aí ele pegava o banco, depois ele precisava mais drogas, depois ele precisava roubar outro banco. Então assim, em vez de mostrar isso num corte de cenas bonito, assim, esteticamente, porque o filme sabe fazer coisas esteticamente bonitas. Por que ele não fez isso, sabe? Eles quiseram mostrar ele indo de novo e ele indo de novo e ele indo de novo. E na vida real, é isso que acontece, é isso que acontece. Mas dentro de um filme que você tem um curto período de tempo pra contar a vida de um homem, fazendo a referência à Mank, contar a vida de um homem em duas horas, fica cansativo, porque você já entendeu aquilo, a gente já entendeu, acho que é o próximo passo. E o próximo passo chega nos cinco minutos finais, né? Exato. E um exemplo que o filme podia sim fazer isso, mas foi uma escolha dos diretores, é a parte da guerra. Sam Gama, ele fica dois anos no Afeganistão. Você sabe que ele passou por uma série de mazelas, você sabe qual o ambiente do exército, que ele serviu em várias missões, mas nem por isso eles ficam repetindo treinamentos, repetindo os insultos. Então, de fato, eles podiam ter feito algo mais condensado, mas parece que fizeram pra encher linguiça, como se, de fato, quisessem que o filme chegasse duas horas, então, vamos apostar no drama pra ver se as pessoas gostam, mas não, não ficou bom. A Guilhada, afinal... Filar, se apostar numa parte meio Oscar bait, de fazer, nossa, mas ser um negócio, ah, acho que tem que fazer aquela atuação over, negócio, pra ser aquela parte chocante, que todo mundo vai chorar. E pra mim, essa nem foi uma parte emocionante. A parte emocionante é do telefone, que é muito mais simples, não tem droga e assalto. Nem sempre a explosão é o melhor. Isso é verdade. Inclusive, o final do filme me lembra muito GTA, é bem cara de GTA, aquele final. E, realmente, fica aquilo, aquele GTA bizarro, é o Torre Roland assaltando e tudo mais. Aquele de bigode. Exato, aquele bigode... Inclusive, parece que ele tem a mesma idade, ele não é mais velho, ele tem a mesma idade. A esposa também, mesma idade. Nossa, a esposa é a mesma idade, a esposa parece até mais nova. Exato. E aí ficou isso, aí o primeiro ponto que nós temos de mudança, quando aquele cara que ele devia morre, mas aí fica por isso. Até o... E a gente nem sabe como ele morreu, a gente nem sabe. Ele levou um tiro. Ele, de repente, apareceu baleado. Como isso, gente? Exato, porque a polícia não estava perseguindo eles. Como que eles estavam andando da polícia, então? Não fez o melhor sentido aquilo. Mas fica nisso, né? Porque eu acho que depois tem mais cenas disso, e aí sim, tem o assalto final. Eu acho que o filme poderia ter se baseado nessa cena rápida de assaltos, e depois podia ter dado o foco que deu para esse assalto final. De resto, não tinha porque ter gastado tempo. E esse assalto, sim... Ou faz um grande assalto, né? Tipo, um grande assalto e vai intercalando. Não precisa fazer vários assaltinhos pequenos chatos, né? Porque ele era chato. Ele só chegava com uma arma lá, com aquele dinheirinho. É até engraçado, né? Ele chegando com o dinheiro, a pessoa dá... Mas se você quer fazer um negócio de assalto, faz o meu colocado de papel logo. Chega lá e faz uma cena grande dele no banco, né? Exato. Porque ele parecia sempre que era um... Ele parecia, sabe? Ladrão de galinha? Era sempre um banco pequeno. Ele pegava um bolo assim de dinheiro e ia embora. Aí fica lá nisso, né? Aí é uma parte bacana. Aí é droga, né? Droga, droga, droga. Aí vai. Aí ele até comenta que as pessoas, elas sentiam pena porque roubar era visto como algo de vergonha e tudo mais. O filme, ele tem essas pequenas críticas à sociedade americana, até na parte do exército que ele fala... Ah, eu tava achando que era tudo uma encenação que nós estávamos encenando a ser soldados, os sargentos serem sargentos e o exército a ser exército. Porque era uma cena até bem ridícula, né? Voltando a elogiar a parte do exército. Mas agora pulando de volta pra essa parte, nós temos o... Já se encaminhando mais pro final, o assalto final, que é de fato a parte positiva, que é quando ele resolve dar um break, né? Ele resolve mudar. que ele justamente ele vai, assalta o banco, dá o dinheiro pro Black, que ele devia, e se entrega. Inclusive, eu até pensei que ele tinha morrido naquela cena. Não sei se você teve essa impressão. Porque ele... Não, eu tive... Ele se amarra... Eu tive a impressão que ele ia se entregar... Eu tive a impressão... É, eu tive a impressão que ele ia se matar naquela hora, mas eu também tive a impressão de que ele ia entregar o cara. Ele ia falar, se eu vou ser morto, eu ia pensar, deixa eu matar que prendeu um chefe da máfia, de drogas. Mas se eu lhe entrega o dinheiro, ele vai lá na rua, atira, se joga no meio fio, aí fica lá, né? Aquela cena foi muito bizarra. Ele atirou, deu dois tiros pra cima, jogou a arma, ele pegou o cinto, amarrou a perna, injetou... Aquela foi bem bizarra. Eu pensei que ia se matar. É, mas assim, eu acho que da parte final, essa acho que é a cena mais, assim, talvez tocante da parte final. Não se compara à parte do exército, que eu acho que é a melhor parte, mas assim, acho que foi a cena, assim, a trilha sonora naquela cena eu ainda acho um pouquinho bizarra a mulher cantando lá na uma coisa minha ópera, mas assim, ela tem que abraçar o filme nessa hora. Até vai. E depois dele na prisão e passando, né, de uma coisa pra outra, aquela cena lembra bem The Crown, inclusive, né, o episódio da Clare Coy. Qual era a dificuldade de terem feito isso na cena do assalto, gente? Gastaram cinco minutos. Exato. Ficaria muito mais bonito. E foi de 2007 a 2021, qual era a dificuldade? Não tem dificuldade. Exato. Ficou muito bonito passando, né, o negócio, ele indo nas reuniões, né, ele se reabilitando. Mas é, aí você chega no final do filme, ele entrega ali um final que tende a ser emocionante, mas no final é emocionante, porque, assim, você já cansou, no final você cansou desse personagem, sabe? Porque ele fez tanta cagada, mas tanto cagada que você sente tanta dó dele que tem uma hora que você se fala, ah, gente, essa pessoa, desculpa, não dá pra ter mais dó. Você sente pena pelo que ele passou, isso não dá pra tirar. Mas, assim, o personagem já fez tanta coisa que você perde a identificação que você tem com ele no final e fica uma cena que, assim, aquela cena do melodrama, aquela cena do final de novela. Que, inclusive, ela tava esperando ele no final. Porque, sabe, ele é tão jovem, olha isso, ele já foi do exército, ele já fez isso, ele já fez aquilo. A coisa é tão escarafobética que se torna meio surreal mesmo, dá pra se acreditar muito bem. Mas até que foi um final que tentou emocionar, eu pensei que ela não ia estar lá, inclusive, eu pensei que ele ia sair sozinho, mas ela tava lá no carro. Isso eu achei ok. Foi uma cena bonitinha até. Foi uma cena ok. O final não consegue. É a última meia hora, infelizmente. E o sentimento final que a gente pode falar é, por exemplo, todos aqueles negócios que a gente falou na parte sem spoiler da câmera, de falar com a câmera, das narrações, no final é esquecido, né? Ao longo do filme essas coisas são esquecidas. Então ele fala que a câmera se perde, a narração fica até o final, mas, assim, as outras coisas se perdem, mudança da formação da câmera acontece só uma vez. Então, assim, as coisas se perdem ao longo do filme. O negócio das laterais ficarem desfocadas. Acontecem algumas cenas bem específicas. Então, assim, eu não sei se os irmãos esqueceram disso ou se tem algum propósito que tá muito na cabeça deles e eles não conseguiram passar pra gente entender também. Porque não adianta estar só na cabeça do diretor e falar ah, as pessoas vão entender. Não dá pra entender, tem que dar ferramentas pra gente entender. isso é sinal de uma má direção. Eu acho que, por exemplo, se fossem elementos associados às fases da vida do personagem, seria bom. Por exemplo, o texto em vermelho só tem na fase do exército. Então, dá pra entender que aquilo é associado à fase da vida dele. Mas todo o restante é meio esquizofrenica coisa. Porque aparece no começo, aí, de repente, vai aparecer lá no final, uma última vez. E aí, a quebra da quarta parede acontece. Em seguida, acontece a narração. Peraí, vocês querem quebrar a quarta parede com o personagem falando estilo House of Cards? Ou vocês querem que ele narre? Porque se eu fazer um em seguida do outro, é bizarro, tá? Então, de fato, eles tinham decidido... Parece que eles não decidiram. Faltou coerência e faltou foco. Essas são as palavras. Faltou coerência. Uma coisa do meu Big Brother. Faltou coerência. Exato. Falta coerência pra Cherry. Mas, assim, a espectácia... O filme, no começo, ele se constrói. Vai ser um grande filme. Você acha que no começo o filme realmente vai ser um grande filme? Mas ele se perde ao longo das duas horas e vinte que ele tem. Ele se perde muito e muito. Ele começa em um lugar e ele acaba em um lugar totalmente diferente. E, às vezes, isso é bom, às vezes, isso é totalmente ruim. Esse caminho é muito esburacado no meio, né? Pra acabar com uma metáfora. Isso é verdade. Mas acho que, de forma geral, foi isso, né? Esse é o nosso plantão de hoje. Esse é o nosso plantão de Cherry. E fica aí. Fãs do Tom Holland, nós gostamos da atuação, mas vocês têm que concordar que o filme, né? É tudo aquilo, né? Exato. Então, se você também assistiu Cherry ou pretendeu assistir depois que assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, se você concorda ou não com a gente. Se você gosta dos nossos reviews sobre filmes e séries, dê uma olhadinha no nosso canal que nós temos também bastante conteúdo sobre. Então, curta, comente, compartilhe na Serestou e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau! Aê! Aê! Plantão Serestoucast Aê! Legenda Adriana Zanotto